Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixa aí! Salve, nação alvinegra! Estou chegando com mais um vídeo aqui para o canal Galutube. Meu nome é Ricardo Alencar. Fique ligado que hoje tem Mercado da Bola para você. Rui Costa falou sobre possibilidades de contratação do goleiro Marcelo Gloo. Então, para saber na íntegra dessa notícia, gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. Depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Mercado da Bola do Galo. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. O conhecimento de todos que teve aí uma tendinite, o nosso goleiro Vitor, o goleiro Wilson, que era, antes do Cleiton, o primeiro reserva, também está no departamento médico. O goleiro Michael, infelizmente, também no DM. E o Atlético teve que mudar aí a lista de inscritos na Copa Sul-Americana recentemente. Com a tendinite do Vitor, o primeiro goleiro é o Cleiton, principalmente para o confronto contra o Botafogo. E o segundo goleiro em banco é apenas a quarta opção no elenco atleticano. O goleiro Fernando, já que o Vitor vai demorar aí na faixa de uma semana ou duas para se recuperar. Temos que o Vitor não atravessa uma boa fase, inclusive já começou a ser perseguido pelos torcedores por várias falhas cometidas durante esse ano. Não vem sendo aí um titular absoluto. Muitos torcedores já pedem o Cleiton também como titular. Ele vai ganhar a chance porque o Vitor está com a tendinite. Deve demorar, igual eu falei, de uma a duas semanas para se recuperar. Vários goleiros do Atlético também estão no departamento médico. E o Rui Costa foi perguntado aí ao final do jogo contra o Fortaleza, onde ficou escancarado, falta de vontade, falta de raça. O torcedor ficou pé da vida com um jogo que estava na mão, uma vitória que já era certa para o time do Galo. O time do Fortaleza conseguiu empatar. E o Rui Costa teve que falar sobre reforços. Vários jornalistas perguntaram para ele sobre reforços, que o time precisa, algumas posições. E o nome do Marcelo Groi surgiu, como eu vou passar para você aqui, sobre uma possibilidade de contratação, onde o Rui Costa falou o seguinte. Abre astas aí para a fala do Rui Costa. Eu trabalhei com o Marcelo Groi, conheço ele e outros grandes goleiros também. Conheço o Vitor, o Cleiton, o Michael, os reservas do Atlético. São todos goleiros de alto nível. O Michael, infelizmente, sofreu uma lesão que praticamente tirou da temporada. O Vitor está fazendo um trabalho de recuperação, que é quase rotineiro e achou melhor não vir hoje para o jogo. Já o Cleiton fez uma partida de altíssimo nível. Estamos trabalhando para ter a maior quantidade de atletas à disposição do nosso treinador. Isso se faz com contratações ou trabalho médico que a fisioterapia e a fisiologia fazem. Fecha aspas para o Rui Costa. A nossa declaração do Rui Costa ficou nítida, que ele não falou que tem interesse e nem que ele, na verdade, ele despistou sobre esse assunto. Sabemos como o Rui Costa trabalha, com sigilo absoluto. Eu tenho certeza que o Rui Costa já procurou saber sobre o Marcelo Groi. É um grande goleiro. Chegaria com certeza para ser titular. Vale lembrar que ele se recupera de uma cirurgia feita. Ele ainda se recupera de lesão. Não jogaria ainda em 2019. Seria um goleiro para 2020. Mas sabemos que se for esperar 2020 para contratar, vários outros times já estão procurando ele, sondando e conversando. O Atlético não confirma de forma oficialmente, mas acredito que o Rui Costa, inteligente como é, já trabalhou com goleiro no Grêmio. Com certeza já procurou saber sobre quantia, sobre valores, sobre possibilidade de contratação, de empréstimo deste goleiro que está livre no mercado. A princípio, os times interessados no trabalho do Marcelo Groi são o São Paulo e também o Grêmio, mas ainda não houve nada oficial para o goleiro. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse goleiro aqui no Atlético. Você acha que já está na hora do Vitor se aposentar? O Marcelo Groi chegaria para ser titular caso o Atlético apresentasse alguma proposta para ele? Você acha que o Atlético já deveria ir atrás do Marcelo Groi ou você prefere algum outro nome que está no mercado? Geralmente os torcedores pedem o Vanderlei. Geralmente é citado o nome aí do goleiro do Bahia. Eu até esqueci o nome dele, o Douglas Frederic, também do Bahia. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião a respeito desse assunto, que é um assunto muito complicado, porque a gente sabe que um time campeão começa de goleiro e o Vitor já não vem sendo mais o São Vitor de todos aqueles anos. que a gente contava com suas defesas milagrosas, defesas de pênaltis e que garantia títulos e que garantia resultados. Analisando os números, uma contratação, uma possível negociação com o Marcelo Groi já iria na casa de mais de 12 milhões de reais, visto que o time da Arábia Saudita pagou 3 milhões de euros na sua contratação. O goleiro tem 31 anos e, na minha opinião, seria um nome para o Atlético buscar nesse mercado. Você que não é inscrito no canal, já te peço para se inscrever. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. Conheça os nossos patrocinadores. Todos os links estão aqui na descrição. E a qualquer momento, você sabe, eu estou de volta para trazer mais informações para você aqui no canal do Maior de Minas. E a qualquer momento, você sabe, eu estou de volta para trazer mais informações para